Caralho, o Neymar tá aqui galera, olha isso Para o vídeo que o Neymar tá aqui Neymar tá no avião Olha lá, ele tá lá, olha lá Cara Bicho, abre, abre, abre O Neymar tá aqui galera, olha isso Fala minha família, tamo chegando aqui Passando de Corinthians, mas moleque, GPS me deu um caminho aqui Pra quem é de Santos, me ajuda aí, mano, esse caminho é bom mesmo Eu tô no morro, que parado Tá tudo parado, eu nunca peguei esse caminho aqui Olha que loucura Caminho aqui, ó, tô no morro da Cachoeira Morro da Cachoeira, o jogo é sete mesmo Mas tem que chegar até as sete, então aqui por enquanto Tá um tempo tranquilo, mas ó, tô paradaço Quem é aqui de Santos, já pegou esse caminho pra ir pra vila ou não? Tá certo, me ajuda aí Mas vambora, Santos e Corinthians, tamo chegando Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, vambora Cheguei na vila como, moleque? Fala aí, galera Chegando na vila, quanto que vai ser o jogo hoje? 3x0 2x0 E pra vocês, quem que é o melhor jogador do Santos hoje? Otero, otero Otero Tamo entrando no campo, vocês acham que acabou? Fala aí, rapaziada Bate aí, bate aí, tamo junto É todo mundo inscrito do canal ou não? É todo mundo inscrito ou não? É inscrito do canal? É? E vai ser quanto hoje? Vamos ver 3x1 2x0 2x0 3x0 Gol de quem? Falou o jogador pra fazer um gol? Otero 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 Mais um vídeo Zasso pra vocês Enamorarem Independente do seu time, mano Pisar na Vila Belmiro é muito diferente, velho É muito diferente pisar no gramado Que o Pelé pisou Que o NJ fez história NJ é Puma Coz é Puma Então tem tudo a ver Hoje eu vim de NJ, mas moleque Então dá uma sensação diferente Juro tá aqui dentro Muito da hora Mais um vídeo Zasso pra vocês Santos e Corinthians Lembrando que o Santos É o primeiro colocado no Paulistão Tá voando E esse moço que é brabo Ele é brabo, moleque Santos em primeiro Tá voando no Paulistão Depois do final de ano conturbado Que é o parceiro e bem Enfim, começou o ano voando E o Corinthians, moleque Tá numa crise danada Problema com presidência O técnico, mano, Menezes caiu Foram contratar um técnico novo Que nem podia assumir Enfim, um rolo danado O Corinthians num momento conturbadíssimo Sem técnico O cara, o Santos embaladíssimo Na Vila Belmiro A gente tá dentro do campo Pra gravar tudo Pra vocês, aqueles vlogzão De dentro do gramado Que vocês curtem demais Então já se inscreve aí No canal aí pra fortalecer, mano Se inscreve, ativa o sininho Deixa o like que ajuda demais E não esquece de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí embaixo Que eu posto o lance ao vivo do jogo, mano E você só vê Se você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí embaixo Arroba Matheus111 Vai lá seguir Já já tem vídeo zaço Aqui de dentro da Vila Belmiro Olha a festa, moleque Pra escalação do Santos, ó Anunciando a escalação aqui, ó Luzes apagadas Olha que show da hora Da torcida do Santos E aqui, ó Protesto da torcida jovem, ó Bandeirão aqui A faixa gigante De ponta cabeça Sinal de protesto Porque caiu pra Série B, obviamente Vamos ver se isso aí vai mudar No decorrer do ano, né Conforme o time vai desempenhando Vamos ver se vai mudar Mas por enquanto, ó Mesmo com o início bom do Santos Faixa de ponta cabeça Aqui da torcida jovem, ó Vamos, vai segurando Os jogadores reservas entrando aqui, ó A torcida pressão Santos entrando na Vila agora, família E tuca puxa na Vila João Paulo, Gil E a torcida tá como na Vila, filho Olha aqui o clima da Vila Belmiro, véi Cê é louco! Do outro lado, Corinthians também entrando O Cássio puxando a Vila O Corinthians também entrando agora Mas sem sacanagem, olha como é que tá a Vila Belmiro, véi Olha como é que tá a Vila Belmiro pro Clássico Muito pica Caraca, moleque! O Santos convocando o Corinthians agora Vamos lá, rapaziada Tamo junto, ó Valeu, 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 valeu Tamo junto, ó Eu conheci o seu papai, é o Pedro, não é? Conheci o papai, tamo junto Eu esqueci o papai Na Vila, você sabe o evidente que tá a Vila né Mas rada tão bonitos, ó Cá é o Gustavo, ele não vem Oесть do Sudeco, um geht o Santo Antônomo cuadrado E aí Vai começar, hein? Vai começar na Vila Últimos ajustes Beleza, seu tempo, Juizão Valeu Aí agora vai Vai ou não vai? Começa na Vila Esse aqui é bandeirão do Santos Então toma, filho Olha o vale bandeirão da torcida jovem Primeiro ataque do Santos, olha a Vila, moleque Caraca, você tá maluco Gil vai disputar no alto, Gil tocou nela Dentro do Maicon vai pro chão Primeiro ataque perigoso do Santos, olha a Vila como é que ficou, moleque Dois minutos de jogo E o Maicon Deixa a treta, a treta, a treta A bola quando eu olhei o jogador do Santos já estava no chão E o Rodrigo Garro tentando segurar o Pedro Raul pra tentar evitar uma confusão maior Rapaz, deu treta ali, hein? Acho que foi o Joaquim ali, saiu parando alguma coisa Os caras do Corinthians ficaram loucos, velho Inflamou, tá? Inflamou, tá? Fechou o tempo na Vila lá Acho que foi o Joaquim, não sei o que ele falou ali, velho Ele falou alguma coisa ali no meio da área Porque três jogadores do Corinthians correram atrás dele Tipo assim, pra pegar mesmo, sem a bola, tá ligado? Sem a bola A bola já estava lá na frente, ele deve ter falado alguma coisa ali E os jogadores do Corinthians saíram loucos atrás dele Aqui não deu pra ver o que ele falou Mas o Clássico está pegado quatro, cinco minutos de jogo agora O Adriano está lá até agora, olha Foi o Joaquim mesmo, olha Agora aqui, olha, minuto dez do jogo Em todo minuto dez aqui na Vila tem uma homenagem Muito legal pro Pelé, olha E a torcida cantando a música do Pelé aqui, olha Fica passando vários lances do Pelé, olha que da hora, galera Os telões da Vila aqui, olha Minuto dez do jogo Comenagem pro Rei, o maior da história Olha que legal, velho Os lances antigão dele, olha Volta pro Santos, o Otero na bola Desvio Caixa Gol do Santos Gol do Santos, o Otero no Santos Vem bola pra área, levantou Otero, o toque Gol do Santos Santos, Santos João Schmidt Subiu bonito 1 a 0, Santos na Vila Santos abre o placar, galera 1 a 0, Santos, 22 minutos no primeiro tempo Pra inflamar, meu amigo 22 minutos no primeiro tempo 22 minutos no primeiro tempo Santos 1, Corinthians a 0 na Vila Olha o clima da Vila Falta pro Corinthians O Magner vai cobrar esse canteio aqui, olha a torcida O Magner tá muito tempo no Corinthians, já é conhecido aqui, olha Outra falta pro Corinthians Ai, perigosa Toma Ai, amarela Matou o contra-ataque, não tem jeito O Corinthians melhorou no jogo, hein, galera Mais um canteio aí pro Corinthians Corinthians buscando empate Nossa Ai, ai, ai Que bola do Wesley, velho Aqui os caras do lado Toma Ia Ia sobrar no pé do William, velho Ai, 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 ai Ai, 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 tomou feio, hein, velho Tomou feio ali É, final de primeiro tempo, Santos 0 a 0 e a torcida gostou, aí, ó Santos bem melhor no primeiro tempo, mas para o vídeo Para o vídeo que o Neymar tá aqui A gente descobriu que o Neymar tá aqui na Vila Belmiro Vou tentar dar um zoom aí no Laura, começar o segundo tempo, ele tá no camarote lá em cima Neymar tá na Vila Será que ele vai descer, mas tomara que ele desça Ele tá lá naquele camarote lá, ó De boneiro ali, ó Batendo palma lá, ó Ó lá, ele tá lá, ó É o homem, galera O Ney tá na casa O Ney tá na Vila, moleque O Ney tá aqui, família, beijou o símbolo do Santos, caramba, ó Caraca, moleque, o Ney tá aqui, não acredito É, pô, o Ney tá aqui, velho Com a camisa 10 lá no camarote, ela tirando foto É o Ney, filho, esquece Agora eu vou fazer aquela trend lá Testando o zoom do iPhone 15, olha lá Olha onde tá o homem, cê é louco E aí E aí E aí E aí O aniversário do homem esses dias atrás Volta a limar 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 O aniversário do homem esses dias atrás, passando alguns dances dele no telão aqui, aqui você sempre será aplaudido, olha que homenagem da hora para o Neymar, galera. O curtido agora é cantando a música para ele aqui, olha. O torcida gritando volta Neymar aqui agora, olha lá. Meio deu uma risadinha lá. Quase 2 a 0, Santos, hein? Boa! Bom, Paulo é bem, tá? Vamos lá, está voando. É bem Romero, hein? Vamos ver agora, agora eu quero ver. Agora o bicho pega! Agora eu quero ver! Ah, põe meu lateral. O Yuri Alberto entrando aqui agora, jogou no Santos. Muita vaia da Vila aqui, hein? Entrando muito vaiado o Yuri Alberto. Olha o Yuri! Nossa! Não estou fora a torcida! A torcida! A torcida! A torcida adora! Pressão, né? Pressão normal! Lá vem o Santos! Aliás! Aqui do seu lado, filho! Aí, olha! Vai dentro dele, duvido! Duvido que você vai dentro dele! Ai, caraca, Aderlan! Mano, ia ser um golaço, é cagada, mas ia ser um golaço. O Cássio se sentiu no lance, hein? O Aderlan cruza, ento no veneno, ela bateu no travessão e foi embora! A torcida gostou, e agora? Mais de 13 mil pessoas para os clássicos alvinegros aqui na Vila hoje. É, filho, Vila lotada, ó. Vai segurando a Vila aí, ó. Lotada, né? Só aquele ali, ó. Só o Ney vale por uns 15 milhões. É o homem mesmo, velho, como é que pode? É o homem! Ney, eu te amo, ô! Honra! Veio mais Santos, hein? Jogo lá e cá! Jogo pegando! Ai, era aquela chapada. Toma! É, pressão do Santos, filho! Agora o jogo tá pegando fogo! Ataque do Corinthians, ataque do Santos! É jogo lá em campo, velho! Ai, 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 era o Iroberto. Imagina, ele mete o gol aqui, ele do ex. Ai, 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 ai. Isso é verdade, tem ex pros dois lados. Se o Gil fizer, pro seu... Ih, quanto eu falei? Olha! Se o Gil fizer, é leis no ex. E se o Iroberto fizer, também é leis no ex. O Otero também. O Otero também! Ah, vai ter um monte, vai! Leis no ex pra carasca! Leis no ex pra carasca! Vai ter um monte! O Willem é bem forte! O Willem é bem forte, também! Vai ter pra carasca! O Corinthians pedindo o pênalti O Corinthians pedindo um toque de mão ali A bola tá ali ainda Pressão do Corinthians agora, hein, galera Tarreta Amariga 45, hein Seis minutos já cresce pela vila Tranquilidade, hein Nossa senhora, olha onde que é a falta pro Corinthians, velho Na linha da grande área a falta pro Corinthians, ó É o Cassio veio aqui falar com os caras, ó Cassio veio aqui falar, no banco de reservas Falta perigosíssima pro Corinthians, olha isso, velho Nossa Final de jogo muito tenso na vila, velho Tensão máxima aqui Olha a tensão dos caras lá atrás, ó Lá atrás do gol Pegou o João Paulo A torcida vibrou como se fosse gol aqui, hein Ai, deixa que domina Nossa, que defesaça, velho Que defesaça do João Paulo no último lance do jogo, velho Cê é louco, ele é monstro, mano João Paulo é muito pica, tá maluco Agora a torcida tá mais leve, hein Vai acabar o jogo, a torcida tá mais leve aqui, ó Vila Belmiro inteira cantando Vai acabar Professor olhou o relógio Será que vai dar mais no ataque? É, o Corinthians não tá querendo não Parece que tá ganhando, olha lá Vai acabar, hein Olhou o relógio Vai deixar o último lance, hein Vai deixar o último lance Acabou Final de jogo na Vila Final de jogo na Vila Final de jogo na Vila Góbulo e Bandeirão Esta do Santos da Vila Belmiro Final de jogo Santos 1, 40 a 0 O Santos continua na liderança do Paulista E afunda ainda mais o Corinthians no Paulistão Jogaço E não o tenso Mas deu o Santos no clássico alvinegro 1 a 0, Santos Galera, o Neymar não tá mais lá O Neymar não tá mais lá, ó Ou ele já foi embora Ou ele vai descer aqui Vou passar no bestiário, moleque Se ele for essa semana, ele tá esperando O Neymar tá lá sim, o Neymar tá lá, ó Torcida tava cantando a música pra ele, ó Neymar Neymar cumprimentando os torcedores aqui Mano, o Neymar tá aqui, galera Ele tá maluco, o Neymar Neymar pê quente, hein Neymar pê quente, hein O Santos provocando O Corinthians aqui, ó Os jogadores saindo Muito aplaudidos aqui da Vila, ó Saindo muito aplaudidos aqui da Vila Os jogadores do Santos É, festa na Vila, né? Líder do Paulista, ó Caralho, o Neymar tá aqui, galera, olha isso O Neymar tá aqui, velho Abre, velho O Neymar tá aqui, o Neymar tá aqui, o Neymar tá aqui Eita porra Eita porra Caralho, velho Tem Marinho lá no bestiário, ó Caralho, só pra ele caminhar aí, ó Só pra ele caminhar